oi mãe sou eu o melhor jogador do mundo oi mãe sou eu futuro 10 da seleção 4 pênaltis, eu vou chutar 4 pênaltis, isso e você erra 2, certo quantos você acertou? ah os 4, eu não errei pênaltis, agora vocês são profissionais mesmo, o que que é meu é pra vocês agora hein? quebra essa buchinha de vocês grisada, pra que os problemas esbarrem na performance do homem moderno o pai ta dormindo aqui cara minha, comprei o bar, cheio da noite, acho que eu vou pra casa, olha ai ó, dá uma olhada com licença ai, gostei do bigode hein, e ai Nostão, tranquilo? tem uma dupla sertanejo que me lembra muito teu nome, o Chitão e o Chororó, conhece? não toca no México acho né, mas eu vou gravar uma fita pra tu teve que falar, pô, mas eu queria que você não faça assim, não faça fazendo o nome, não faça assim, não faça assim, não faça assim, não faça, não faça